Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos a mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade, é a abertura do nosso mercado gráfico semanal. E olha aí rapaz, a semana já está negativa porque ontem, no final do dia, nós devolvemos uma retomada, como você pode ver aqui, olha, para baixo no final do dia, eu já mostro os percentuais para você. O nosso índice, se você opera índice ou mini dólar, tem grupo fechado no Telegram e vídeos no canal para te ajudar, chame e eu conto tudo para você. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui, deixe logo seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É a aula direto aos percentuais do dia de ontem. Rapaz, o índice futuro fechou negativo, 1,45 dólar para o alto, 1,26. Bitcoin está positivo agora, já mostro o gráfico para vocês. De mal para baixo e fixo para baixo. Ações em destaque na ponta comprada, cash 3, Bpac11 e BRFS3. Para baixo, IRBR3, mais de 10%. RRRP3, SLC Agrícola, Prio, CSNA e Qualy3. Já vou mostrar no gráfico. Acompanhe o vídeo até o final. Vamos direto agora para o S&P 500, que está levemente positivo. O Petróleo Brand Futuro dando uma corrigida. Será que agora vai para baixo? Precisamos acompanhar. Isso é importante para a inflação, rapaz. Vamos voltar para o nosso gráfico, nosso mercado. Começar o dia de hoje com Happy Vida. Está nos 60 minutos para você perceber que está brigando no fundo e perdendo o fundo pessoal da ponta vendida. Sim, vai empurrar na venda. Essa ação, como você consegue ver no gráfico, o semanal recusou o topo no semanal e depois para baixo. Correção de quase 70%. Por isso, enquanto não tem pivô, não tem oportunidade na ponta comprada. Tecnicamente falando, não. Qualy3, a gente vem acompanhando e olha aqui os candles no diário. Para o alto e bonito, mais longe da média de 21 no preço. Já fez aqui o que chamam de engolfo de baixa. Eu, nessa hora, já coloco minhas manguinhas de molho. Coloco nos 5 minutos e fico procurando aqui, rapaz, uma operação na ponta vendida para ver se eu consigo colocar um dinheiro no bolsito. E olha, preste atenção que os vendidos hoje estão de olho nesse padrão. Faz certinho aí no seu gráfico. A Vale, que abriu lá embaixo, buscou a média e perdeu força no final do dia. Exatamente como o mercado, pequeno gafanhoto. Acompanha o índice para você estar operando as grandes do mercado. Agora é ver se segura por aqui e rompe o topo. Petri, deu dinheiro para o pessoal do Day 3, abriu lá embaixo, foi lá em cima e depois perdeu força. Nossa, isso mesmo. Assim como o mercado. Hoje é acompanhar. No vídeo de abertura de ontem, coloquei linha verde em Petri, Vale, Magalu, Via e outras ações. Nesse aqui, rapaz, a gente está fazendo uma releitura. Você precisa ver o vídeo de abertura de ontem, viu? Agora, PKR 13, olha aí, o amigo Dom falou, não tem oportunidade técnica na ponta comprada, não tem, é para baixo. 60 minutos, continua na mão do pessoal da ponta vendida. E se você acredita que aqui é o fundo, o mercado pode abrir um alçapão, viu? Não tem pivô, está na mão do pessoal da ponta vendida. SLC Agrícola, olha que coisa linda. Essa ação vai para o alto e não quer saber. Mas, até a ação em forte tendência de alta, com o mercado difícil, faz correção. E quando precisa corrigir, porque fica longe da média, média de 21, rapaz, no diário, no semanal, pode observar. A ação não escapa dela. Buscou a média, 60 minutos. É hora de ficar aguardando para ver se encontra fundo e faz retomada. Se continua para baixo, o pessoal da ponta vendida continua ganhando dinheiro. Olha aqui, perdeu fundo, vendeu dinheiro no bolsito. Aliás, muitos agradecimentos no privado pelas linhas vermelhas. Dom, obrigado pelas linhas vermelhas, estou vendendo, colocando dinheiro no bolsito. Rapaz, aqui eu não faço indicação nem de compra, nem de venda. Eu coloco a linha vermelha ali. Se você realmente está aprendendo e vendeu, parabéns. Mas eu não estou dizendo para você vender não, viu? Vamos lá, agora, Bif3 na tela. E olha aí, rapaz, recusou o topo e fez o quê? Perdeu fundo depois de recusar topo. Aqui o pessoal da venda já empurrou na venda. A ação indo para baixo. Ontem a ação se destacou muito bonita, descendo. Tem que segurar com fundo mais alto para romper o topo. Porque senão, não tem operação técnica na ponta comprada. É ação para o alto? Sim. Está na minha carteira? Não, está na carteira do Donzinho. Preste atenção. Precisa de pivô. Rente 3? Essa é outra ação da carteira do Donzinho. O que a gente tem aqui? A gente tem uma área onde o preço costuma se manter e escapa só para voltar. Então, a ação está andando de lado. Joga no diário. Você entende que é uma ação com bons fundamentos. E olha aí, rapaz, a ação para o alto que agora está andando de lado. Simples assim. Não pode perder essa área de importância, como você pode ver aqui no diário. Porque se perde, o pessoal da ponta vendida vai empurrar na venda. Natura na tela. Eu dei aula sobre esse ativo. Conversei com vocês e olha aí, perde o fundo, o pessoal faz o quê? Empurra na venda. Mas, Don, olha que linda retomada. É, linda retomada. Sempre vou perder o fundo, o pessoal vende. Aqui tem outra linda, olha aí. Mas você perde aqui o 13,20. Adivinha o que acontece? Certeza. O pessoal empurra na venda. Essa ação aqui passou por um momento muito especial. Se você colocar no Google ou no YouTube, Natura Rayan Santos. Conhece o Rayan? Então, coloca lá que você vai descobrir que aconteceu um negócio aí, rapaz. Que você encontra no semanal isso aqui, olha. Uma ação mergulhando. Dá atenção, viu? Agora, DXCO3. Essa é uma das ações que mais subiram essa semana. Mas, como você pode ver no semanal, olha aqui. É a ação para baixo, que já desceu mais de 50%. E não tem pivô nos 60 minutos. Precisa aguardar. Multi3, outra ação que você percebe, olha. Que vem tentando fazer uma retomada. Mas, aqui nos 60 minutos, o que nós temos? Topo, fundo. Topo mais baixo, perdeu o fundo. Perdeu o fundo, pessoal. Vende. Empurra na venda. Fundo mais baixo, topo mais baixo. Para de subir aqui. Volta aqui. Perde esse fundo. O que acontece? Não tem conversa, não, rapaz. Você precisa ajustar direitinho aí, tá? O fundo. Eu coloco aqui só para você ter uma certeza de que se perde o fundo, o pessoal da venda empurra na venda, tá ok? Cogna na tela. Deu aquele dinheiro para quem operou na ponta vendida. Falo nada. Fico quieto. E olha aí. Tenta a retomada. Mas, não adianta nada se não fizer pivô. Se perder aqui, olha, mais uma vez no 2,14, o pessoal da venda empurra na venda. Não tem conversa fiada. Aqui eu conto para você a realidade. Nua e crua. E se você aprende. E aprende rápido, você se dá bem no mercado. Demorou para aprender, paga caro. Olha aí, rapaz. E RBR3, que ontem abriu em forte gap de baixa e mergulhou mais de 10% no dia de ontem. Colocando a ação no diário. Olha aí. Nós temos uma mínima da ação. 2,37. E continua para baixo. Não tem operação técnica na ponta comprada. Enquanto ia para o alto, eu dizia, olha, demonstra a força. Mas não tem operação técnica na ponta comprada. Se você ouviu o amigo Dom e não comprou, ok, a dona Oi continua andando de lado aqui. Não tem nada para fazer. Esse é um suposto semanal do diário. Dá uma olhada aí, viu? E via, que é uma das ações que mais sobem essa semana. Coloquei linha verde no vídeo de abertura de ontem. Olha, vale a pena um bom estudo, viu? O gráfico do Bitcoin na tela. Aqui, gráfico de 60 minutos. Ontem eu coloquei marcações no nosso grupo de criptoativos lá no Telegram. O link para você entrar no grupo está aí na descrição do vídeo. Preste atenção. O link para ter plataforma também. Olha, essa é a hora de você estudar os criptoativos. Não é quando o Bitcoin está lá em cima, em quase 70 mil, que você compra no topo. É hora de você começar a estudar para montar posição aos poucos. E olha, aqui em domb3.com.br, página vídeos, tem vídeos para desmistificar, facilitar muito o seu entendimento. E um grupo no Telegram, onde eu te dou suporte. Todos os dias eu estou lá. Está ok? Aqui nós temos o gráfico do Bitcoin no semanal. Eu coloquei essas duas linhas verdes, onde eu comuniquei ao pessoal do Telegram, onde eu ia assumir posições no Bitcoin. E já assumi posição na primeira linha verde. Se for buscar a segunda, ok. Como você pode ver, quem assumiu posição aqui nessa linha verde já está bem positivo. Tudo baseado em estudo pelo gráfico. Sem inventar nada. Sem conversa fiada. Essas linhas têm um porquê aqui. Um racional. Uma matemática por trás disso. Mas, amigo Dom, por que essas linhas verdes estão exatamente nesses pontos? Simples assim. Porque, rapaz, analisando o gráfico do Bitcoin no semanal e no mensal, a gente descobre que uma grande subida do Bitcoin leva a uma correção. E, normalmente, essa correção encontra com o suporte um topo anterior. Esse é um topo anterior. Aqui, um topo anterior. E a gente aguarda. Como você consegue ver, deu para fazer uma excelente operação, lendo e operando aquilo que está no gráfico, como adulto, sem inventar inverno cripto ou ficar chamando investidor de baleia. Aqui estão as marcações das duas linhas para você anotar aí no seu caderninho e fazer o seu bom estudo. Lá nos vídeos, na página vídeos, tem cripto que eu estou posicionado para longo prazo e tudo tem um racional. Eu não compro modinha nem notícia. Na hora de investir, matemática. Nada de matemática e nada de historinha, notícia, porque eu não compro isso de ninguém. Agora, conversando diretamente com você, investidor de longo prazo, nosso mercado está para baixo e vão aparecer, sim, muitas oportunidades que você pode ir se posicionando gradativamente. Você vai aprendendo aqui, mas vai aparecer muita cilada também. Há alguns meses atrás, um amigo me procurou e disse assim, Dom, vendi uma casa de uns 300 mil e a minha filha está querendo que eu compre tudo de Nubank. Porque disseram que é um dos maiores bancos, vai abrir lá fora. Eu disse, olha, rapaz, eu não posso te dar nenhum tipo de recomendação. Eu posso dizer para você o que eu faria e o que eu não faria. Pois bem, com esse dinheiro, eu não colocaria no Nubank, não. Primeiro, porque eu não entro em IPO, de jeito nenhum, não importa qual é o ativo. Segundo, porque não, Nubank não é maior do que Banco do Brasil e eu posso te provar isso matematicamente. Com esse dinheiro, eu olharia para excelentes ações para longo prazo na nossa Bolsa e alguns fundos imobiliários que pagam mais de 1% ao mês e vão te trazer fluxo de caixa. Agora, o que você acha que esse amigo fez? Coloca aí nos comentários. Comprou o Nubank ou comprou o Taesa? Quando tudo foi tirado de Jó, ao invés de se revoltar, qual foi a frase que ele disse? Você sabe? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o nosso conteúdo. Até as 18h21. com o nosso vídeo de fechamento de mercado, se Deus quiser. E aí nos comentários. E aí?